Então galera, como vocês estão vendo pelo título aí? É, então, vamos falar um pouco com vocês aí, cara, porque eu preciso da ajuda Eu preciso da ajuda, caraca, olha essa BMzinha Nossa, que massa, mas é aquelas hatch, tá ligado? É aquela, tipo aquela E36, só que hatch, eu não acho tão bonita Mas é massa Aí voltando ao assunto aí, cara, eu preciso da ajuda de vocês Como vocês, tipo, quem acompanha o canal mesmo aí Eu tenho certeza que é só alguns Quem segue no Instagram aí, né, que é menos ainda Vocês devem ter percebido que faz tempo que eu não faço vídeo, né, cara Faz tempo que eu não mando vídeo pro canal aqui E... Maior, tipo, maior explicação disso daí É que, tipo assim, eu tenho sim, tá, eu tô tendo, eu tenho alguns Alguns conteúdos aí em mente aí Mas... Tá foda achar assunto, tá? Tá foda achar assunto sobre o projeto aqui Tipo assim, devagarzinho a gente vai e a gente tá Devagarzinho a gente tá, tipo, fazendo uns upgrades nele, né Mexendo em alguma coisa Mas tem horas, assim, que a gente dá uma parada, né E aí, tipo, não tem mais assunto Mas... Então, tipo, eu vou aproveitar essa situação de não ter, tipo, assunto pra falar muito, tá ligado? E perguntar aí pra vocês que tipo de assunto, que tipo de coisa, que tipo de curiosidade, que tipo de vídeo, assim Vocês querem que eu faça sobre... Pode ser de qualquer coisa, pode ser de qualquer coisa, né Em relação aos carros, mas, tipo assim Se for sobre esse projeto aqui Vai ser melhor ainda, né Tipo, dê em prioridade a esse projeto aqui Então, tipo assim, cara Qualquer curiosidade que você queira saber, assim E, tipo, que dê Tem, ó, pensa comigo também, cara Pensa Pensa do meu lado Tem que dar um bom vídeo também, né Tipo, ó É... Você vai perguntar pra mim Sei lá Fazer um vídeo Sobre o consumo do carro Já tem no canal Já tem, tá ligado? Então, pô Ah, fazer um vídeo sobre Andando na cidade Já tem também Tá ligado? E, tipo assim, tem que ser um videozinho da hora, né Tipo, que dê um conteúdo massa E tem que ser uma dúvida de vocês aí, tá Porque eu tô ligado, né Que tem bastante gente que tem dúvidas sobre o carro aí e tudo mais Sobre o projeto em si Então, pô, mandem, mandem Esse vídeo aqui vai ser específico Manda nos comentários aí Dúvida Qualquer tipo de coisa aí Tipo, um conteúdo Um assunto Que vai render um vídeo massa Que daí eu vou trazer Você pode ter certeza que eu vou trazer, beleza? Se for um negócio massa mesmo eu vou trazer um vídeo só disso E ainda, ó E vou falar outra coisa E ainda vou falar teu nome no vídeo ainda, beleza? Tipo, ah, essa... Esse assunto aqui foi de tal fulano Tal inscrito, beleza? Eu vou mandar o nome de vocês aqui ainda no vídeo O melhor... O melhor assunto aí Tipo, o melhor comentário Melhor ideia Eu vou falar o nome Beleza? Então, mandem aí, cara Cara, não tenha dó Do teu teclado aí Manda um monte de coisa aí, cara Ah, mas... Você acha que eu não vou gostar, né? Cara, manda Manda assim, cara Eu vou ler Você pode ter certeza Eu leio todos os comentários Leio todos Todos os comentários E também respondo todos também, cara Eu também respondo todos os comentários Certeza que se você aí já comentou alguma coisa Eu já respondi Se você não viu Pode lá ver Que tá respondido Então, pô Manda as coisas aí, cara Que eu vou responder Vou gravar vídeo E vai ser massa Então, preciso dessa ajuda de vocês aí, beleza? É por isso que tá meio parado o canal Tá aí a nossa Se vocês der... Se vocês deram uma ideia top Oxe, eu tô aqui da hora, velho Tá inteirão Se vocês deram uma ideia... Olha, tamo de Halloween ainda Se liga Ó Tamo de... Minha dupla Minha dupla dinâmica Tamo de Halloween ainda Quem ainda assistiu o vídeo passado? A gente deu um rolezão noturno Só de Halloween Aí o carro tava bem mais equipado E como sempre O carro tá parando pra caralho, né? Como sempre, ó De quinta Tá fazendo tantos barulhos De quinta Vocês imaginam, né? Como é que tá a situação Cara, tá muito barulhento, velho Vocês tem que ver pessoalmente o bagulho Quem é de Curitiba aí? Já eu falando também Quem é de Curitiba aí, cara? Eita bagaceira Quem é de Curitiba aí? Avisem nos comentários aí, cara Vamos marcar um postinho Qualquer dia Qualquer dia desses Vamos marcar um postinho Alguma coisa Aí vocês já Vocês já veem o carro pessoalmente Tira foto se quiser Pra quem não sabe Eu sou aqui de Curitiba, beleza? E quem é de Curitiba sabe Que tem o posto Chibaúva Tem aqui também Na Venda das Torres Aqui, ó Tem o Pósco Que é esse daqui Que tá aqui também Um ponto de encontro E tem outro também Lá em São José Nossa, noturno fez eco, hein? Noturno fez eco Então galera Vamos acabar o vídeo por aqui Eu sou avisando isso mesmo Tá só falando sobre essa Essa nova aí Pô Essa nova novidade do canal aí Mas vocês comentarem Eu vou gravar vídeo, beleza? E falar o nome de vocês No vídeo ainda Não, mas eu vou até Eu vou até postar uma print, tá ligado? Vou printar até o comentário E vou colocar na tela ainda Pra todo mundo ver Quem deu essa ideia Fechou? Galera, se inscreva no canal aí Deixa o like Tamo junto, valeu!